Música Estamos aqui na casa do Sandro e da Anelisa Com as convidadas das patotinhas Patotinha Maitê, Patotinha Mayara Onde vamos presenciar agora Uma cena muito incrível Onde o senhor Cícero não está em casa Não teve como cozinhar para elas Ele não está em casa E elas resolveram se virar sozinhas Vamos dar uma olhadinha aqui Batata tinha Não tem mais não, tinha porque E o ovo está pipocando aqui E a Dona Mayara tentando fritar o ovo Segura Ai mordei Deixa eu ficar um pouquinho de longe aqui A certa distância Segura Segura essa mulher E essa eu vou mandar para a Dona Márcia Deixa eu pegar no ângulo melhor aqui de visão Aqui Isso Ó Está saindo até bonito menina Mas o problema é que eu liguei a câmera muito tarde Deu uns três pipocos aí agora em aqui mesmo O neguinho foi parar lá na porta Estou fazendo um bom trabalho Viu Dona Mayara Dá um sorriso para a câmera aqui agora O dia em que a comida perdeu para o computador Entender Zero Zero Yeah Segura Ai Ah Ah Um Legenda Adriana Zanotto